Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e você está assistindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa querida caneta chamada Parallel Pen, uma caneta de caligrafia automática da Pilot, que é muito querida e muito usada pela sua praticidade. Então eu trouxe aqui uma Parallel novinha para fazer o unboxing dela, para mostrar justamente lá desde o comecinho, eu vejo muito no meu workshop as pessoas que compram essa caneta para fazer a oficina de Flat Pen Letters e eu percebo o receio quando a pessoa chega na oficina lá. Ah, como é que eu faço? Como é que eu abro? Como é que eu monto essa caneta? Então vamos começar por unboxing, eu falo um pouco sobre a recarga dessa caneta e como é que a gente usa ela. Vamos lá? Lembrando então que você pode fazer o seu pedido de um vídeo, de uma sugestão de tema de vídeo para eu poder gravar. Bota seu comentário aí embaixo falando o que você quer saber mais a respeito de caligrafia, letra e enfim, até design gráfico em geral, tá? Que daí eu vou gravando esses temas para os próximos vídeos, beleza? É bom sempre reforçar, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, tá? E uma coisa até meio padrão de canal do YouTube, mas é muito importante que você também ative o sininho, tá? Jackson, que diabo de sininho? Porque é o seguinte, não adianta fazer conteúdo para vocês se vocês não ficarem sabendo que tem vídeo novo, então, o jeito mais fácil de vocês saberem que eu lancei um vídeo novo é se inscrever no canal e ativar o sininho que tem, aquela campainha do lado, que daí a cada novo vídeo que eu lançar, você fica sabendo de primeira mão e vai poder conferir. Abaixo do vídeo eu sempre deixo os links do que eu estou falando aqui, tá? E também os meus canais, além aqui do YouTube, meu canal do Instagram, que eu tenho sempre publico alguma coisa, Behance, site, Facebook, enfim, está tudo ali embaixo, tá? Pode conferir lá. Então, vamos lá. Paralel Pen, ela vem normalmente nesse estojinho, né? Normalmente nesse estojinho. O primeiro item, a primeira coisa que vem à cabeça quando fala em Paralel Pen, se vale a pena comprar, não vale a pena comprar, porque é uma caneta que, segundo eu consultei hoje, é uma caneta que no Brasil custa R$75, tá? R$75, então, não é uma caneta barata e todo mundo vai ficar em dúvida será que vale a pena investir tanta grana em uma só caneta, né? Eu já divulguei em outros vídeos sobre como fazer sua própria caneta, você pode fazer sua caneta com latinho de cerveja, com refrigerante, eu vou lançar um outro vídeo também ensinando a fazer uma caneta com uma madeira balsa, que é a canetinha artesanal que eu uso nos meus workshops de caligrafia de ponta quadrada, tá? Mas sempre rola essa pergunta, então, para deixar bem claro, para fazer caligrafia com caneta de ponta quadrada, basta ter uma caneta de ponta quadrada, que pode ser um palito, né? No caso da madeira balsa, pode ser uma caneta feita com latinha de refrigerante, que é o meu caso desse vídeo que eu vou botar o link para vocês abaixo, que é onde ensina a fazer essa caneta, mas você pode comprar as canetas prontas, né? Tem inúmeros modelos de caneta, e essa Parallel Pen é a caneta automática, tá? Para responder o que eu acho a respeito, se vale a pena comprar essa caneta, eu vou mostrar para vocês o meu estojo de caneta, o meu porta-canetas de Parallel Pen, e essa quantidade de Parallel Pen que eu tenho em casa. Então, talvez você responda se eu acho que vale a pena ou não. Ah, o Jax está ostentando o Parallel Pen. Não é isso aqui. Lembre-se que eu pratico caligrafia há oito anos, tá? Então, faz oito anos que eu venho comprando e colecionando canetas. Outra coisa, se você tiver a possibilidade de viajar para fora para os Estados Unidos, ou tiver algum amigo que está indo para lá, a Parallel Pen nos Estados Unidos custa na faixa de uns oito dólares. Então, é muito mais barato comprar lá do que comprar aqui, tá? É aquele esquema que eu sempre tiro o sarro, que é o câmbio design, né? O câmbio artista, né? Que se o dólar está valendo quatro para um, quando você vai converter esse tipo de mercadoria, assim como computadores e eletrônicos, você não é vezes quatro, é quase vezes dez, né? Se é sete, oito dólares, aqui está quase oitenta reais, enfim. Então, fica a dica. Se tiver a possibilidade de ir para fora, traz lá, tá? A maior parte das minhas canetas eu trouxe de fora. Já que só acha que é fundamental as canetas, não acho que é fundamental, até porque os meus trabalhos originais de caligrafia eu nem faço com Parallel Pen, eu faço com uma Speedball, tá? São outras canetas, aquelas penas tradicionais de molhar na tinta, assim. Mas, o que é bacana na Parallel Pen? É bacana a praticidade, tá? Se você trabalha, sei lá, no estúdio de design, de publicidade, enfim, arquitetura, sei lá o que você faz, e você quer praticar diariamente um pouco de caligrafia, é justamente o que eu fazia, né? Eu trabalhava no estúdio de design, eu queria praticar caligrafia diariamente, e essa caneta é o que me possibilitava praticar no estúdio, porque eu não ia levar para o estúdio de design, na mesa branquinha em cima do computador, um tubo de tinta, mais a pena, mais um potinho de água, mais um papel toalha, sabe? Então, é muito mais prático, a pena carregar isso aqui no estúdio, ter um bloquinho de papel e praticar direto lá. Por isso que eu acho muito bacana. Outra coisa, para quem está começando, como tem várias dificuldades, saber o desenho da letra, pegar a firmeza na mão, etc., você, além disso, ter que se preocupar com quanto a tinta você coloca, se o fluxo da tinta está ok, é uma preocupação mais, né? Então, é mais fácil, obviamente, você não ter que sentar a cabeça com o fluxo de tinta, que nesse caso é automático, você só se faz sentar a cabeça com a nota meia da letra, né? Fazendo um comparativo tosco, é igual você está aprendendo a dirigir, é mais fácil você aprender a dirigir no carro com o câmbio automático, que você vai ter que se preocupar em olhar para a rua e mexer o volante, do que se preocupar em dirigir com o carro com o câmbio anual, que vai ter que, além de todos os... toda a atenção que você tem que dar na direção, mais ainda se preocupar com a mudança de marcha, tá? Então, uma comparação tosca seria mais ou menos isso. Olha só, você tem a caneta... mais ou menos um vermelho, né? Aí você tem uma caneta que é a laranja, aí você tem a verde e você tem a azul, tá? Então, a ordem é essa aqui. Essa é a mais fina, essa é um pouco mais grossa, mais grossa, mais grossa. Essa aqui é um milímetro e meio de largura, isso aqui é 2,4, se não me engano, 3,8 e 6 milímetros. Eu prefiro ficar com a 6 milímetros, tá? Ou a verdinha. Essas duas raramente eu uso, tá? O que eu mais uso, em primeiro lugar, é a azulzinha, que é 6 milímetros, depois a verde e praticamente não uso essas outras duas. Já vou mostrar por quê. Primeiro vou começar tirando da caixa, né? Então, abrindo aqui, eu tenho a tampa da caneta, a caneta em si, a carguinha, tem duas cargas, inclusive, uma caiu aqui pra trás, a carguinha preta, uma vermelha, essa laminazinha de plástico que é pra desentupir a caneta e mais isso aqui que é pra limpeza da caneta, que é um... um negócio de fazer fluxo de água, assim, tá? Além disso, ainda no estojo vem esse panfletinho, tá? que tem um guia de letras, tem fala tudo que eu tô falando pra vocês, e vai ter alguns alfabetos aqui, tá? Particularmente, eu não gosto desses alfabetos, tá? A gótica aqui não é muito bacana, a itálica não é bacana, então, o que eu faço com esse aqui é jogar fora. Assim como um estojo, que eu também vou jogar fora. Vamos lá. Então, o que importa tá aqui, ó. você girando isso aqui, essa é a ponta quadrada, né? A laminazinha dela. Você girando isso aqui, você vai ter a ponta da caneta e aqui tá o tubo de tinta, tá? Você vai escolher que cor que você vai querer. E, vamos supor que era a cor preta, então, com a cor preta, você vai encaixar. Olha, tem um lacre ali dentro e aqui tem uma pontinha que rompe o lacre. Então, eu vou encaixar aqui até o final. Olha só. Vai fazer um cliquezinho. Agora, rompeu o lacre, coloquei até o final. E, além disso, eu tenho que pressionar ela pra tinta sair aqui, o fluxo descer, tá? O bacana é você ter, além disso, um papel toalha. Ficou um papel toalha, você pressiona e põe a ponta aqui até o papel puxar essa tinta. Ó, dá uma sacudida. Pressiona o tubo, sacode e põe no papel. Ó, aqui já tá vindo fluxo bom. Dá pra ver que tá em todos os lados. Então, agora já tem minha caneta funcionando, né? Vamos ver se tá saindo o risco certinho aqui. Tá lá. Tá funcionando a caneta. Aí, eu tenho aqui vou colocar de volta esse tubinho que eu tenho que girar. Posquear ele. E, assim que eu terminar de usar, a tampinha pra deixar ela fechadinha, bonitinha, tá? Jackson, pra que que serve isso aqui? Isso aqui é pra quando você terminou de usar o zoom. Vamos supor que é trocar a tinta da caneta, tá? Então, se vai querer trocar a tinta, você vai tirar esse tubinho. Aí, antes de colocar o vermelho pra não misturar a tinta, você vai lá na água, né? Aperta, puxa a água aqui pra dentro, encaixa aqui e pressiona. Aí ele vai ficar fazendo um fluxo de água aqui, vai sair a tinta por aqui, você vai repetindo esse... vai repetindo essa sequência, né? De pegar a água e ficar fazendo os quiz aqui até que limpe a caneta completamente. Então, é o método de você fazer essa limpeza, tá? E pra que que serve isso aqui, Jackson? Isso aqui é pra desentupir a caneta, porque é o seguinte, como elas são duas lâminas de metal, o que vai acontecer é que, conforme o papel que você tá escrevendo, vai juntar fibras de papel no meio dessas duas lâminas. São duas lâminas assim. Então, a ideia é quando ficar entupida, porque entrou fibra nesse vão dessas lâminas. Então, você vai pegar isso aqui e vai passar aqui no meio, ó. Então, é assim, ó. Coloquei no meio das duas lâminas, ó. Então, isso aqui vai ajudar a desentupir sua caneta. Então, esse plástico pretinho, você guarda, que é para desentupir quando isso acontecer, tá? Jackson, recarregar a caneta. Como é que eu faço pra recarregar essa caneta? Tem comparativo especial? Que dica que eu uso, etc. Como é que eu recarrego essa caneta, então? Você tem algumas possibilidades, né? Quando você compra a caneta, então, ela vem com esse tubinho extra. Quando acabar, você vai botar esse aqui. Mas, conforme for a sua fome, conforme for o quanto você estiver usando ela, isso aqui vai acabar já no primeiro dia, tá? Então, você pode comprar um estojinho de recarga, que é isso aqui, tá? Estojinho de recarga aqui. Que vem seis cartuchinhos e custa na faixa de seis reais essa recarga, tá? Ou você pode comprar esse outro. Esse aqui é de uma cor só. pode comprar só preto, só vermelho, enfim. Isso aqui é um mix de cores, né? Que vem doze cartuchinhos e custa na faixa de doze reais. Então, é mais ou menos um real cada tubinho desse, tá? É o que eu compro? Não. Eu costumo ter alguns reservas desse pra uma coisa rápida, que eu preciso quando tô dando workshop, por exemplo. Mas o que eu faço mesmo é assim, sempre que acaba um cartucho de tinta, vou te mostrar aqui, ó. Essa caneta tá sem tinta, ó. Tá vaziozinho o tubinho ali, né? Então, não vai sair mais tinta aqui, tá? O que eu faço? Você nunca jogue fora esse tubinho. Nunca jogue fora esse tubo, tá? Guarda esse tubo, porque é justamente ele que vai usar pra recarregar. Tá? Você vai poder usar ele novamente. Então, guarda o tubinho. E quando acabar esse aqui, você vai recarregar esse tubinho utilizando uma seringa, como essa aqui, tá? Onde é que você compra essa seringa? Compra numa farmácia, vai numa farmácia e pede lá pro atendente uma seringa pra injeção intramuscular, tá? É aquela seringa padrão que você toma vacina no braço, enfim, né? Então, ele vai vir a seringa mais uma agulha. A agulha é bacana, porque vai ajudar você nesse esquema de pegar a tinta. Então, nessa seringa você vai botar a tinta. Que tinta que eu recomendo? Eu recomendo... Eu gosto bastante dessa tinta Pelican, essa aqui, tá? Que é uma tinta pra caneta tinteiro. É uma tinta muito boa. Ou uma Ecoline, que é essa aqui. Tem várias cores da Ecoline. Ou uma Aqualine, que é essa aqui, que também tem várias cores. São tintas... Essas duas aqui são tintas de aquarela. Tá? E essa aqui é uma tinta de caneta tinteiro. Ok? Ah, Jax, posso usar Nankin? Eu já recarreguei paralelo com o Nankin, mas o Nankin é uma tinta um pouco mais grossa, meio delicada. Ela seca muito rápido. E conforme o Nankin que você for colocar, ele vai entupir a caneta. Então, ou entope na primeira, ou vai secar facilmente e vai entupir. Tá? Se você fizer isso... Puta, eu perdi a caneta, eu perdi 70 reais. Não perdeu 70 reais. Você vai poder lavar usando esse tubinho aqui, tá? Utilizando essa basezinha aqui e você vai conseguir salvar a caneta. Você não perde não, tá? Outra coisa que essa caneta faz, ó, você consegue arrancar essa ponta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pra não fazer sujeira. Olha só. Essa pontinha que eu tô tirando aqui, ó, é a lâmina dela, que é o metal dobrado, tá? Que faz justamente esse recurso das duas lâminas aqui, Olha lá. Olha como que é essa pontinha. É um metal dobrado que faz duas lâminas. Vou ver se consigo mostrar depois pra vocês aí. E aqui nesse meio passa a tinta que faz você escrever, tá? Então, dá pra tirar a esquina, dá pra lavar, dá pra limpar, bem limpinho, né? Depois se encaixa aqui de volta, ó, até o final. E eu vou recarregar esse aqui, então. Então, como é que eu vou recarregar? Vou pegar uma dessas tintas, ou Aqualine, ou Aqualine, ou A Pelican. No caso, vou optar por essa Pelican. Vou pegar a minha seringa, vou pegar a agulhinha, colocar lá dentro, puxar a tinta, aí eu pego esse tubinho, vou colocar a agulha lá dentro, que assim ela ultrapassa uma barreira de lacre que ela tem ali, e vou jogar tinta, ó lá. Pronto, recarreguei o tubinho, e encaixa de volta e faço o mesmo sistema de quando eu comprei a caneta e quando eu abri pela primeira vez, que é pressionar aqui, sacudir e colocar no papel pra tinta descer. Ó, a tinta já chegou e já tá tendo fluxo de tinta aqui. Pronto, tá recarregada a caneta. Vale a pena, então, fazer essa recarga com a seringa? Vale super a pena porque, veja só, um tubo de tinta, esse da Pelican é um pouco mais caro, se eu não me engano, custa uns 40 ou 50 reais, mas ele vem, por exemplo, 62 ml, ó. Cada recarga que eu coloco aqui, tá, um tubinho desse é menos de 1 ml, é menos de 1, vai ser tipo meio ml, mais ou menos, então, ou seja, pra cada tubo desse aqui, eu vou recarregar a minha caneta umas 100 vezes, pelo menos, tá, então, vale super a pena. Se você pegar uma Ecoline, por exemplo, esse que vai custar na faixa aqui dos, sei lá, 12, 15 reais, sei lá, 20 reais, são 30 ml, e a Alcoline também, Alcoline é o que vai sair mais em conta, tá, e você vai conseguir recarregar a caneta. Então, é assim que eu recarrego, qual que é a diferença dos tamanhos, Jackson? Então, essa vermelhinha é menor, eu não recomendo, porque ela é muito pequena, pra fazer uma letrinha, por exemplo, uma letra itálica, olha só, ela vai ter aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, essa altura, cinco larguras de pena, pra fazer uma letra itálica com essa caneta, então, a letra itálica com essa caneta, vai ter esse tamanho aqui, uma letra gótica, olha só, que pequenininha, então, eu acho muito pequena, pra prática, tá, e acho o fluxo de tinta, nesse caso, atrapalha, quer ver se sai muito tinta demais, até, já numa caneta, essa aqui, aquela é um milímetro e meio, essa aqui, é 2,4, então, já seria essa outra guia que eu fiz aqui, ó, aí eu tenho a verdinha, que é de 3,8, já começa a ficar um tamanho mais interessante, e a azulzinha, que é de 6 milímetros, tá, como tem o, na tampa, tem o tamanho da caneta, no caso 6 milímetros, é só fazer, quero fazer alfabeto com 5 larguras de pena, é só fazer a conta básica, de 5 larguras de pena, vezes 6 milímetros, dá 30, que é a saiguinha que eu já fiz aqui, tá, então, essa é a diferença, dessas, 4 canetas, 4 tamanhos de caneta diferente, eu tenho aqui então, vermelha, com milímetro e meio, a laranja com 2,4, a verde com 3,8, e a azul, que é 6 milímetros, beleza, tirada a dúvida, e pra finalizar, é, outra coisa que eu acho bacana, essa caneta, que ela também é bem versátil, tá, eu tenho umas canetas modificadas aqui, então, a ponta original, é, esse retângulo aqui, é claro que não é barato, pra fazer isso, né, mas só pra mostrar que também dá pra fazer, né, a ponta original é essa aqui, eu tenho uma ponta que eu modifiquei, e transformei ela numa running pen, que é essa aqui, olha só a diferença, o que que eu fiz, eu deixei a ponta, tá, como é que faz isso, eu tenho um vídeo que fala sobre running pens, vou deixar o link aí abaixo pra vocês, onde eu ensino a fazer uma running pen, com uma canetinha dessa aqui, tá, com uma parallel pen, tá, então, nada mais é do que lixar dessa ponta, e eu tenho essa outra ponta, que é uma ponta dupla, essa é o que dá mais trabalho, isso aqui ainda não fiz tutorial, tá, porque é bem difícil de fazer, mas, basicamente, o que eu fiz aqui, então, foi pegar essa ponta lixar, numa lixa de metal, e deixar redondinha, e o que eu fiz essa aqui, foi serrar o meio da ponta da caneta, e conseguir fazer essa ponta dupla, tá, quais são as características disso aqui, a caneta tradicional, esse traço que eu fiz aqui, a caneta running pen, vai fazer esse traço aqui, essa running pen, então, vai fazer já um traço como a running pen, que é essa, esse traço falhado aqui, né, a função da running pen, que é o caso das green dogs, por exemplo, que são essas daqui, também tem o sujão de green dogs, são essas canetinhas aqui, que são as originais running pens, tá, que eu gosto muito mais de usar essas aqui, do que usar a paralelo, mas, só para mostrar que dá para fazer com a paralelo, e essa de ponta dupla, vai fazer o mesmo desenho, que essa de ponta quadrada, porém, repetindo a ponta, vou botar as letras itálicas aqui, então, é só uma brincadeira, para poder fazer esse traço duplo, de novo, como a caneta é muito cara, é muito mais barato, fazer esse traço duplo, utilizando, uma madeira balsa, que eu vou ensinar para vocês, tá, mas aqui, para mostrar que dá para fazer isso também, Jackson, então, não vale a pena fazer, essas brincadeiras, com a ponta da paralelo pen, sinceramente, não, porque custa 75 reais a caneta, e isso aqui, você pode resolver comprando uma running pen, que é muito melhor, o resultado do que usando a paralelo pen, e a ponta dupla, você faz usando uma madeira balsa, tá, sai muito mais barato, eu fiz, porque eu precisava ter um teste, enfim, faz muito tempo já que eu fiz isso aqui, mas na minha opinião, não vale a pena, agora, vale a pena comprar a paralelo pen? Eu acho que vale, eu acho que vale juntar uma graninha, comprar essa caneta pela praticidade, tá, assim que se, se você puder comprar, obviamente, mas, destacando sempre, que não é necessário, gastar tanta grana, para fazer a caligrafia, é, o fato que eu acho que vale a pena, comprar essa caneta, é pela praticidade, não pela, não que seja essencial, para aprender a caligrafia, mas porque é mais prático, somente por isso, eu vou lançar outro vídeo, qualquer hora, falando sobre a importância, de investir, em materiais, para se profissionalizar, tá, mas esse é um outro, tema, para um outro vídeo, um outro dia, beleza? Então, obrigado, espero que tenham curtido, a dica da paralelo pen, para quem está pensando em comprar, estava indeciso, se valia a pena ou não valia a pena, reforçando então, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, peça os temas, o que você quer ver, e até o próximo vídeo, valeu galera! E aí, tout捏, vai.. E aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti